Um cidadão pode instalar câmaras de vigilância em redor da sua residência? Sim, no entanto o cidadão tem que ter autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados e tem que garantir a privacidade de outros cidadãos. A videovigilância implica sempre uma invasão de direitos fundamentais de terceiros e por isso deve limitar-se ao necessário para a salvaguarda de outros direitos fundamentais. Como a segurança dos cidadãos. Além disso, num condomínio, a instalação de sistemas de videovigilância implicará o consentimento de todos os condomínios e arrendatários dos imóveis. Por isso a resposta é sim, mas com a autorização prévia da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de acordo com os limites impostos por essa entidade. Obrigado. 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 Obrigado.